Olá pessoal, estamos já na terceira semana de agosto e com a edição do Céu da Semana de 18 a 24 de agosto. É uma semana cheia de assuntos e de movimentação planetária. Temos a lua cheia a 27 graus de aquário, levando uma rajada de urano e o que desenha um céu elétrico, tenso e turbulento. Bem logo abrindo a semana, Mercúrio, já no domingo, também plugado em urano, ele também, pede muita cautela no trânsito, nos deslocamentos e avisa que compromissos já super acertados, super confirmados, mudam de última hora. É bom ter um plano B. Vênus, no centro da quadratura Júpiter-Saturno, recomenda cálculo minucioso, contar com benefícios menores e mais esforço em qualquer investimento para crescimento, expansão, avanço. Cresce-se menos a um custo maior. O sol ingressa no signo de virgem no dia 22 e permanece até 22 de setembro, de 22 de agosto a 22 de setembro. Saindo dos holofotes, brilho do signo de leão, avisa que agora é hora de serviço, tarefa, execução. Vamos à obra. Vênus, desalinhado com Marte, já quase no final de semana, alerta contra gastos por impulso, dinheiro saindo bem mais rápido do que entra. A semana fecha com Mercúrio em leão, contrassenando com Marte em gêmeos. Negociações são fechadas com rapidez. Logo de primeira. Meu relacionamento tem volta? Será que terminou por conta de ou por causa de outra pessoa? Essa mudança de trabalho que você está vendo aí no meu mapa, será na mesma empresa ou será para outra empresa? Será na mesma cidade ou será que tem mudança de cidade? Eu estou com dois imóveis à venda. Um na cidade e outro em uma casa de campo. Qual deles você está vendo aí que sai primeiro? Porque está aparecendo uma venda de imóvel. Qual deles será? Tem mais chance de ser. Eu estou com duas propostas de trabalho de empresas diferentes, para funções diferentes. Qual delas eu devo aceitar? Qual parece mais promissora ou mais segura? está num bom momento para eu me aposentar? Eu tenho um dinheiro para aplicar ou para comprar um imóvel, para render, para rentabilidade. Qual será a atitude, a situação mais vantajosa? Aplicação financeira ou compra de imóvel? Ou imobilizar no investimento de imóvel? Essas são perguntas típicas que qualquer astrólogo que atende numa consulta se depara. Quer aprender a respondê-las com precisão, de forma segura e assertiva? Estamos lançando o curso Previsões Temáticas, porque é dividido por temas, por assuntos, com precisão. Veja aqui no link como é que você tem acesso a mais informações sobre o curso. E venha fazer o curso. Fará toda a diferença para você que já está começando a atender, fazer atendimentos astrológicos, e até para você que já costuma fazer atendimentos, consultas astrológicas, e se ver de vez em quando um pouco sem saber como responder a perguntas tão precisas e tão detalhadas. Venha aprender. Legenda Adriana Zanotto